Vai fazer a prova na PM São Paulo desse edital de 2021 ou até outro edital da PM São Paulo e quer saber quais assuntos de matemática com certeza vão estar na prova? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Opa, aqui é o Renato, nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar aqueles assuntos que sempre caem na prova de matemática da PM São Paulo. Por isso que eu te afirmo que você, assistindo essa aula, você vai ter assuntos que estão presentes em todas as últimas. Depois de analisar as últimas provas da PM São Paulo, esses assuntos com certeza estarão lá. Mas olha só, nesse momento você deve estar fazendo algum cursinho aí, seguindo algum guru de concursos para você estudar. E ó, te garanto, a chance de tu estar fazendo errado é muito grande. Por quê? Porque ninguém sabe da necessidade que você precisa, aquilo que você precisa para estudar matemática. Você precisa de um método, um passo a passo, para poder gabaritar. Como eu tenho diversos de alunos que já gabaritaram. E por que eu te falo isso? Depois de eu ensinar para mais de 46 mil alunos do grupo dos 5%, que é o grupo dos nossos alunos na nossa plataforma, o método MPP, o método prático, simples, direto ao ponto, e eles gabaritarem e acertarem mais de 90% das provas, eu tenho certeza que o que tu precisa de matemática para mandar muito bem nessa prova da PM São Paulo é exatamente isso. E eu já vou começar fazendo questão com você. É direto ao ponto. Sem querer, querer, corococó, sem ficar. Por quê? Nós trabalhamos o tempo todo no método MPP focado para você aprender a interpretar as questões. Pouca teoria e muito exercício, porque é assim que se aprende matemática. Você sempre vê o contrário aí, né? Muita teoria e pouco exercício. Aqui não. Porque a gente vai direto ao ponto do nosso curso da PM São Paulo. E a tríade do método MPP são as três técnicas que regem o nosso método. Primeiro é o método 50, que é onde você aprende a interpretar as questões. Segundo é a técnica R, que é o quê? Estudar, revisar e exercitar. Aqui tu aprende a estudar da maneira correta e qual o macete do método MPP utilizar. E a terceira é a técnica 20-80. 20% teoria, 80% exercício. E agora vamos lá. Deixa eu sair daqui para a gente seguir. Vamos lá. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar o que é importante para poder interpretar. Então vamos lá. O PIX é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa. Ou seja, aqui em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais. Ó, sublinhei. Porque é número, tá? Considerando o valor movimentar em 2019 pelo mercado de pagamentos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Ó, olha o método dos 50 aí. Já interpretei. Interpretei que o problema é de porcentagem. Acabou. Ah, Renato, como é que eu sei o problema de porcentagem? Porcentagem tá ali. 0,1%. Porcentagem. Esse é o método dos 50. E por que é método dos 50? Cara, se você já identifica qual a parte da matemática que tá sendo cobrada, qual a parte do edital que tá sendo cobrada, você tem no mínimo 50% na mão. Por isso que é método dos 50. Agora, você segue com a técnica R. Deixa eu mudar o azul aqui. Na técnica R, é onde você aprende a estudar da maneira correta e saber o que deve utilizar. Você tem que achar porcentagem de um valor. Tá? Você tem que achar porcentagem de um valor. Acabou. E aí, tu destrava a matemática pra passar no concurso. Então, vamos lá. Tem que achar porcentagem de valor. Ou seja, você tem que achar 0,1% de 1,8 trilhão de reais. Mas você não sabe como representar esse 1,8 trilhão, não é mesmo? Vem comigo aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Cara, o que é 1,8 trilhão? Na real, é 1 trilhão e 800 bilhões. Então, vai ficar 1,800. Aqui, ó. Bilhões. Vai ter nove zeros lá atrás. Tá legal? Só pra você se situar. Mil, milhão, bilhão, trilhão. Beleza? Então, é 1 trilhão e 800 bilhões. Você tem que encontrar, na real, 0,1% disso. Aí, galera. Entra o grande bizu do método MPP. Gente, pra você achar 1% de qualquer valor, é só você dividir por 100. É só voltar duas casas. Então, você volta duas casas aqui. Ou seja, você vai comer esses dois zeros. Vai tirar, né? Porque tá lá, volta duas casas do último. Cara, isso é 1%. Isso daqui é 1%. Se você quer 0,1%, basta dividir de novo por 10. Ou seja, tirar mais um zero. E aí, tu mata a questão. Pegou a visão pra achar 0,1%. Acha 1%, depois divide por 10. Renato, é sempre assim? Só toda vez. Você acha 1% e divide por 10. E aí, olha o que sobrou. 1,800, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, lembra o que eu acabei de te ensinar? 1, 1, 1 milhão, trilhão. Ou seja, isso daqui é 1 trilhão e 800 milhões. Então, qual é 1 bilhão, né? Perdão. 1, 1 milhão, bilhão. Isso daqui é 1 trilhão. 1 bilhão e 800 milhões Que é representado por Na letra E 1,8 bilhão de reais Isso daqui pode ser representado por 1,8 bilhão Porque eu estou na casa dos bilhões Beleza? Gabarito letra E Pegou o bizu? Para não errar mais Porcentagem de valor Para você não errar mais Show de bola? Zero trauma? Então bora para mais uma Deixa eu sair daqui Aí você vai falar Meu Deus, quanto texto, gente O texto está aí Mas com método 2,50 Você consegue matar Vem comigo Método 2,50 Não adianta Você estar atrás de fórmula mágica Fórmula mágica não é aqui com a gente não Aqui é muito trabalho duro E meter as caras Para ter resultado Estudo Está legal? Porque fórmula mágica não existe Então Vamos lá Um pequeno cultivador de café Está estudando maneiras de agregar valor Na venda do café produzido em sua propriedade E aumentar seu lucro Até então Cada quilograma de café seco Vendido Retornava um lucro de 3,50 Sublinhei Viu o valor sublinha Por mais que tu não use depois Uma alternativa encontrada Foi torrar e moer o café Afim de vener-lo em cápsulas Para uso em máquinas de bebidas Desse modo Ele venderia cada cápsula Com 10 gramas de café torrado E moído por 1,50 Sendo que o lucro corresponderia O lucro Corresponderia a 3,5 Desse valor de venda Opa Fraçãozinha Considerando que o processo De torrar e moer 1 kg de café Elimina 1 quarto Dessa quantidade Fração A nova alternativa de venda Fará com que o valor do lucro Obtido por kg Do café seco Seja de O valor da nova alternativa O valor do lucro Por kg do café seco Seja de Opa Já estou na maldade aqui Que é um probleminha de fração Porque apareceu fração Não? Choribola? Então o que a gente vai fazer aqui Família? A gente vai trazer Eu deixei até uma tela branca Uma tela normal aqui Para a gente trazer Essa questão Para a gente resolver Tá bom? Então vamos lá Com 10 gramas Ó 10 gramas Ele vende Por 1,50 Tá? Só que Pega a maldade A questão Está o tempo todo Falando de lucro Ele fala aqui Para a gente Que o lucro Né? Dessa nova alternativa É 3 quintos Beleza? Essa Deixa eu até botar aqui Que essa é a nova alternativa Tá? Nova Alternativa Beleza? Opa Calma aí Nova Alternativa O lucro aqui Galera Nova alternativa Né? 10 gramas Vem de 1,50 Sendo que aqui A questão está focando O tempo todo No lucro Então vamos achar O lucro disso O lucro Família Vai ser 3 quintos De 1,50 Olha a fração aí Lembra disso? Dado é dor Multiplicou Né? Toda vez que aparecer o D Você multiplica Então vai ficar 3 quintos Vezes 1,50 Vezes 1,50 Como é que tu faz Essa questão? Multiplica 3 Vezes 1,50 Isso vai dar 4,50 Divide por 5 Isso daí vai dar 0,9 Né? 90 centavos Ou seja O lucro em cada cápsula São 0,90 Deixa eu botar aqui Fazer a divisória Vai ficar legal Tá? Então o lucro São 0,90 Em 10 gramas Então em 10 gramas Ele tem de lucro 0,90 Agora vamos lá Ele quer saber Considerando o processo De correr 1 quilo Elimina 1 quarto Então cara Quando você mói O processo de Opa, calma aí Não era isso aqui Que eu queria Então vamos lá Opa Caneta vermelha Pra ficar bonitinho Bora Quando você mói O processo Torrar e moer Deixa eu botar aqui No processo De torrar E moer No processo de torrar e moer Galera 1 quilo Não fica sendo 1 quilo 1 quilo na real Elimina 1 quarto Então 1 quilo Passa a ser o que? 1 quilo Que são o que? 1.000 gramas 1 quilo são 1.000 gramas 1 quilo que é igual a 1.000 gramas Menos 1 quarto De 1.000 gramas Por que? Ele perde 1.000 gramas Não? Aí é só você pegar 1.000 e dividir por 4 Vai pegar 1.000 Bem devagar Menos 1.000 Divididos por 4 Então isso daqui Fica 1.000 Menos 250 Ou seja Aqui vão dar 750 gramas Tudo bem? Aqui vão dar 750 gramas Então o que eu quero Na real O que a questão pediu? Olha o comando da questão O comando da questão é o que? A nova alternativa Falar com que o valor do lucro Obtido por quilograma Ele quer em 1 quilograma Só que tem um porém Galera Aí a gente vai montar Uma regrinha de 3 Agora Para finalizar Está vendo? Isso daqui O que aconteceu? Tudo que eu vi fazendo com você Eu vi que era fração Agora O dado é dor Tá? O dado é dor É a técnica R Que te ensina A regrinha de 3 Que tu precisa Tá? É a técnica R Beleza? A regra de 3 Que tu vai usar Vai ser a técnica R Tudo isso Por isso que o método funciona Ele vai se encaixando E tudo isso Tem um passo a passo Nosso curso Para a PM São Paulo Então agora O que a gente vai fazer? Galera Em 10 gramas Qual é o lucro dele? 90 centavos Só que ele quer em 1 quilo Mais 1 quilo Na real Tem 750 gramas Ué, por quê? Porque ele perde A questão deixou isso bem claro Em 750 gramas Vai dar X Opa Calma aí Sai Multiplica cruzado Ó Se tiver zero em cima E embaixo Pode cortar, tá? 1 vezes X É X Aí igual a 75 Vezes 0,9 75 vezes 0,9 Isso daí vai dar 67 E 7 E 50 Acabou Isso daí dá exatamente isso 67 e 50, né? Porque tu vai botar aí 75 vezes 9 9 vezes 5,45 9 vezes 7,63 com 4 E vai voltar uma casa 67 e 50 O gabarito é a letra Ah, marca o V da vitória Na letra A Para não errar mais Zero trauma Tudo lindo 67 e 50 Maravilha Show de bola Galera Então, ó Se tu quer ter acesso ao passo a passo Tu já tá vendo Pra mandar bem na prova da PM São Paulo Tem que mandar bem Essa daqui, ó Questãozinha da última prova Ó Questãozinha da última prova Tá legal? Vunesp Pra você não errar Tem que mandar bem E se tu quer mandar bem E ter o mesmo resultado que o Matheus Que acertou 13 13 E não gabaritou por tempo e desatenção Você precisa vir pro grupo dos 5% Que é o grupo dos nossos alunos na nossa plataforma 95% do nosso conteúdo é gratuito de qualidade Mas o nosso melhor tá dentro dos 5 Mas 5% é o nosso melhor E daí vem o grupo dos 5% Que é o grupo dos nossos alunos Onde você tem o nosso suporte pra tirar dúvida Se tiver alguma dúvida tem o nosso plantão de dúvidas Manda lá, suporte ao aluno Se você tem também Acessa todo o passo a passo do método MPP Pra gabaritar Beleza? Então ó Módulo de matemática Mais 4 bônus E cara Hoje tu tá numa promoção Tá rolando a promoção De aniversário do MPP de 7 anos Todo site com 30% de desconto Basta usar o cupom MPP7 Mas fica ligado Porque ele só vai ficar disponível Até as 22 horas De hoje 29 de dezembro de 2021 Passou esse horário O cupom não tá valendo mais Então ó Só chegar na hora da compra Inserir o cupom Digita ele Inserir Automaticamente vai te dar 30% de desconto Tá? Que é o aniversário Matemática pra passar Eu tô amarradão Tô felizão Nesse dia Da gente tá junto aí Se você quer ter o mesmo resultado que o Matheus Tietinho, Renato e Marcão Boa noite Acertei 13 Não gabaritei por tempo Na prova da PM São Paulo Na última Então cara Não perde tempo O link tá aqui na descrição 30% de desconto Só hoje Até as 22 horas Perdeu? Perdeu Vai ter que esperar A Black Friday Do ano que vem Que a gente só dá desconto Nessas situações Black Friday Nosso aniversário Ou se você já é aluno E quer renovar Fazer um upgrade A gente te dá desconto O upgrade Sair de um curso Pra um outro maior E aí a gente te dá desconto também Beleza? Fora isso Não tem Porque os nossos cursos Já tem um mega desconto Além do desconto Que nós já damos Hoje Até as 10 horas Você tá tendo Mais 30% de desconto Então não perde Beleza? Então vamos lá Fazer mais uma aqui Não perde Aniversário MPP 7 anos Vamos lá Método 250 Deixa eu sair daqui Método 250 Se liga Como é que a gente Vai fazer isso? Fazer aqui a divisória Bora A média aritmética simples Das idades de 3 amigos É 27 Então a média De 3 amigos É 27 anos Tá? A idade do mais velho É um ano a mais Que o dobro Da idade do mais novo E a idade do amigo Que nasceu Entre os nascimentos Dos amigos Mais novo E mais velho É o do meio É 11 anos a menos Que a idade do mais velho Sendo assim A idade do amigo Mais velho É Meu Deus Galera Não sei se você Reparou os assuntos Que sempre caem Porcentagem Fração E regra de 3 Agora a gente Tá trabalhando média E problema Isso sempre cai Na prova da PN em São Paulo Então vem comigo Ah isso na minha prova Eu não caí Aí tu precisa Reforçar a sua fé Porque o que eu tô te falando É baseado em estatística Últimas provas Não é achismo Meu Tá Então vamos comigo Vamos lá Primeira coisa Média Vamos começar aqui A questão começou na média Então média Média Beleza Como é que é a média Soma todo mundo Divide pela quantidade No caso você tem O amigo mais velho O amigo do meio E o amigo mais novo Quando tu somar A idade deles E dividir por 3 Isso daí vai dar 27 O que que isso quer dizer Tá dividindo por 3 Vai pra lá Multiplicando Ou seja A idade do mais velho Com a do meio Com o mais novo É 81 Ou seja A soma das 3 idades É 81 É isso que tá dizendo pra mim Tá bom Que a soma das 3 idades É 81 Show Agora ele começa Repara Ele começa a jogar Um no outro Então eu vou separar aqui O mais velho Opa calma aí Vou separar aqui Vou separar aqui O mais velho O do meio E o mais novo Beleza O mais velho O do meio E o mais novo Tá bom Vou separar aqui Pra ficar legal E aí ele diz aqui pra gente A idade do mais velho É um ano a mais Que o dobro Da idade do mais novo O que que eu vou fazer Malandramente Eu vou botar que o mais novo Tem x O mais velho É um ano a mais Do dobro Do mais novo Então vai ser O dobro do mais novo 2x Mais um Que é um ano a mais Beleza Agora o do meio Galera Como é que é o do meio O do meio A idade do amigo Que nasceu Entre os nascimentos O do meio É 11 anos a menos Que o mais velho Pô cara Qual a idade do mais velho O mais velho É 2x mais 1 Então eu vou botar aqui 2x mais 1 Só que ele tem 11 anos a menos Então é 2x mais 1 Menos 11 Correto Que dá isso daqui na real 2x menos 10 Tem 1 real E devo 11 Devo 11 Pago 1 real Estou devendo 10 2x menos 10 Beleza Agora família O que que a gente vai fazer Vou fazer aqui minha divisória O que que a gente vai fazer aqui agora Agora a gente vai somar todo mundo E vai dar 81 Quando eu somar o mais velho Que é 2x Opa calma aí Quando eu somar o mais velho Que é 2x mais 1 Vou apagar Quando eu somar o mais velho Que é 2x mais 1 Com o do meio Que é 2x menos 10 Com o mais novo Que é x Isso tem que dar 81 Correto 2 mais 2 4 mais 1 5 Então vai ficar 5x Menos 10 Mais 1 Menos 9 Igual a 81 Show Menos 9 Está diminuindo Vai para lá somando Então é 5x 5x igual a 81 Mais 9 5x igual a 90 5 está multiplicando Vai para lá Dividindo 90 por 5 Isso daí vai dar 18 Beleza Então está aí O valor do x é 18 Agora família O que ele quer Ele quer na real agora O mais velho Olha o que ele pediu ao comando Que é o mais velho O mais velho Pessoal É o 2x mais 1 Vem comigo O mais velho É 2x Mais 1 Qual o valor de x 18 Então vai ficar 2 vezes 18 Mais 1 36 Mais 1 Que dá 37 Acabou Então isso é Essa é a resposta 37 Qual é o meu gabarito Letra B de bola Marco vira vitória Letra B de bola Maravilha Zero Traumeta Maravilha 37 anos Bora para mais uma Bora lá E geometria Cara E agora Na geometria Esses assuntos Que eu vou te falar aqui Com certeza vão cair Porque são assuntos Que sempre caem Então vamos lá Começando com o metro dos 50 Eu acho que aqui Tu já sabe Que é geometria Porque quando é figura Agora tem que ver o que é Qual parte Provavelmente vai ser Área e Pitágoras Porque na tua prova Que cai Mas cai isso Vamos lá Na figura a seguir Com dimensões indicadas Em centímetros O lado BC Do triângulo retângulo ABC Determina a medida Do quadrado BCDA De área Igual a 100 Então a área ali É 100 Beleza A área do triângulo ABC É em centímetros quadrados Ele quer a área do triângulo ABC Você Meu Deus Então vem comigo Qual é a área aqui A área aqui vale 100 Beleza Ele quer a área do triângulo A área do triângulo É base Vezes altura Sobre 2 Mas No triângulo retângulo Você precisa achar Isso aqui Você pode fazer Cateto vezes cateto Sobre 2 Só no triângulo retângulo Galera Como é que é a área do quadrado A área do quadrado É Lado ao quadrado Então Quando você fizer O lado ao quadrado Isso daí vai ter que dar 100 Por quê? Porque a área é 100 Aí potência vai para o outro lado Raiz O lado vira raiz de 100 Logo o lado vale 10 Show de bola 10 centímetros no caso Maravilha? Achei o lado Achei primeiro o lado do quadrado A questão é de área Então aqui vale 10 Aí é que está a parada O que eu acho legal Você ficar ligado Porque o teorema de Pitágoras Cai muito assim Repara Você tem esse triângulo aqui De vermelho Está vendo? Você tem esse triângulo aqui Que eu vou botar aqui De vermelho 6 X e 10 6 X e 10 Correto? E aí Você vai jogar Pitágoras Mas família MPP Não joga Por quê? Porque a gente pensa muito Ainda mais tratando-se de Vunés Porque eles amam Catetos No triângulo pitagórico Em especial Catetos 3 e 4 Hipotenusa 5 Por quê? Cara Pode ter um múltiplo deles lá Como é que eu identifico Se é um múltiplo? Cara Como é que deu a hipotenusa? Eu vou pegar as hipotenusas Lembrando que hipotenusa É quem está de frente Para o ângulo de 90 Tá? 10 dividido por 5 Dá 2 Guarda esse númerozinho Eu vejo assim Eu vejo dividindo Tá? 6 dividido por 3 Dá 2 Opa Nos dois casos Deu 2 Não deu? Então o que esse segundo significa? Quando dá o mesmo número Assim na divisão Significa que ele pegou Esse triângulo aqui O 3, 4, 5 E dobrou Todos os seus lados Ou seja Multiplicou todos os seus lados Por 2 Então esse x aqui É exatamente aquele lado Que está faltando Que é 4 Multiplicado Só que multiplicado por 2 Fica o 6, 8 e 10 Acabou É assim que a gente faz E tu ganha muito tempo Agora que eu sei Que aqui vale 8 Eu consigo achar a área Como é que é a área? Base vezes altura sobre 2 6 vezes 8 Sobre 2 8 dividido por 2 Dá 4 6 vezes 4 24 Beleza? 24 Qual é o meu gabarito? Letra Marco V Da vitória Beleza? Tá curtindo o vídeo? Cara Então já deixa o teu like aqui Que assim você vai mostrar pro YouTube Que esse vídeo foi bom pra você E ele vai recomendar Pra mais pessoas Que assim como você Estão querendo passar Na PM São Paulo Eu não Meu concorrente não pode ver esse vídeo Gente se você tem esse pensamento Eu sinto lhe dizer Que quem vai ser reprovado Vai ser você Tá? Eu acredito muito E quanto mais a gente compartilha Mais a gente ganha Então compartilha cara Dá o teu like aí Pra você não errar E agora galera Olha a mensagem Ah Chegou ao fim Chegamos ao fim Tá doendo sim Chegou a perder a voz Só resta chorar E se lamentar Do que ficou de nós Ah não Cara Te vejo Aproveita o MPP 7 anos Só hoje Até as 10 horas 29 de dezembro de 2021 30% de desconto Basta usar o cupom MPP7 Na hora da compra E inserir Tá? Você vai lá Inserir E já ganha 30% de desconto Mas só Até as 22 horas Ah eu tô vendo o vídeo Depois Não consegui comprar Me dá o desconto Não A gente tá falando Que é só até as 10 horas A gente tem que Cumprir a nossa palavra Com quem se comprometeu E foi lá Pra mudar a sua vida E fazer um 2022 Diferente Então não perde tempo Só hoje Tá? Só hoje Só hoje 29 de dezembro de 2021 Beleza? E ó galera Ó Mensagenzinha Sensacional Deixa eu botar aqui A branca Só uma coisa Torna um sonho Impossível Perdão O medo de fracassar Velho Não tenha medo De fracassar Se você sonha Você é capaz De realizar Então você quer ser PM Quer ser Soldado da PM São Paulo Tem esse sonho Então cara Corre atrás Que não vai faltar Beleza? Esse aqui é o canal Matemática pra passar Aqui é onde o trauma Fica pra trás A matemática é sua aliada E a aprovação no concurso Substitui o medo De não passar Eu sou o Renato Aproveita esse desconto Que vai só até as 10 horas de hoje Não perde tempo Que eu tô te aguardando Lá no grupo do 5% Que é o grupo dos alunos Da nossa plataforma Pra você Gabaritar A matemática Da PM São Paulo E arrementar Chorebola Se esse vídeo Foi útil pra você Responde aqui pra mim Que eu vou estar Amarradão De saber E se você Não tá inscrito No nosso canal Ai 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 Ui 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 Clica aqui Inscreva-se Toca no sininho Bota todas as notificações Pra receber mais conteúdos Como esse Pra você arrebentar E ó Aproveita esse desconto Que tá acabando Você não vai Ter outra oportunidade Dessa Além do desconto Que nós já damos No nosso curso Estamos dando mais 30% De desconto Isso em todos os cursos Você tá vendo Aqui agora Não vai fazer PM São Paulo Mas vai fazer outro Aproveita essa oportunidade De tu pular o muro Que ele tá baixinho E vir pro grupo Dos 5% Beleza? Eu sou o Renato Tô ficando por aqui Foi um prazer E lembre-se sempre Que matemática é Pra passar Tamo junto Pra cima deles Valeu Tô ficando por aqui